Aí eu fui trabalhar com o velho prezeiro, aí eu cheguei lá, tava acabando mal o velho. Sim, aí o pessoal disse, Marcos, você vai acabar mais velho, mas você talvez não trabalhe nem um dia mais velho, porque esse velho é bruto em garância. Eu digo, ah, pô, não dá mesmo certo mais velho. Aí eu cheguei lá, fui pro barreiro, sabe, porque naquele tempo era barro, barro vermelho com areia e com carro. Aí eu sei que tinha coisa, porque eu cheguei no barreiro, fui pegar o barro na lata. E o velho lá trabalhando. E o velho trabalhando, em cima do andão, sabe, que era pra fazer de alta. Aí eu peguei, vim pro barreiro, aí fui amolecer o barro, que tava meio duro. Aí de lá era meio duro. Aí eu sei que o cara amoleceu o barro, aí enchi a lata. Aí de lá eu vi, quando o velho pegou a coleta, ele tava trabalhando, sabe, não sei o que eu ia. Jogou no chão, debaixo do andão, porque que é isso? Poxa. Aí eu cheguei, aí eu peguei a lata. Pegue pra bola. Foi, cheio de barro, cheguei lá, contei na tinta. Era teu primeiro dia. Foi o primeiro, foi o segundo. Aí eu cheguei lá, quando eu despejei, aí ele disse, ei, aparece a colher de presente pra mim aí, que caiu. Aí eu fiquei olhando pra casa dele, tinha coisa. Aí disse, ei, aparece a colher de presente. Ele disse, três vezes. Aí eu disse, se o senhor tem uma coisa, eu disse, três vezes. Quer trabalhar hoje com essa coleta, foi eu que ia apanhar. O senhor desça daí, puxou e apanhou a coleta, porque o senhor jogou porque quis. Se agora, pra ele ter as caídas da sua mão, mesmo, porque, né? Eu era muito bom pra... Um acidente, né? É, não se tem as caídas da mão livre, né? Mas o senhor jogou porque quis. A polícia eu desça, pro senhor apanhar, e se quiser trabalhar. E aí, quando o homem chegar, eu vou dizer, ele pode dizer, o dono da casa. Aí eu sei que tem uma coisa que ele desceu, desconfiado, apanhou. Com raiva. Com raiva, com a minha minha vida. Mas tem uma coisa, esse velho, esse velho ficou bom pra mim. Ele trabalhou em mesmo tempo como esse velho. Ele fez isso pra se comentar. Aí nunca mais derrubou a colher. Mas nunca derrubou a colher, não. É, não. Eu acabo de trabalhar de ajudante, sofre, né? É uma humilhação do cara, né? Mas ele fez isso aí, sabe, pensando que ele era beijo, sabe, pra apanhar, sabe? Aí, quando você mandou ele descer, ele desceu? Aí eu mandei ele descer e ia apanhar a colher. Eu disse, foi o senhor que jogou porque quis. Não, cara, eu não. Não, senhor. Eu li lá, eu vi, quando o senhor jogou a colher no chão, porque quis. Aí, foi o senhor desce pro chão e ia apanhar a colher pra trabalhar. É. Aí, hoje você não trabalha mais de ajudar, não. É? De ajudar, o senhor não trabalha mais. Rapaz, não tô gostando, não. Tá não, né? Não, não tô gostando de jeito nenhum. É, é. Só quero humilhar o cara, né? É. Ah, pois é. Essa é a história do Marco aí, que foi trabalhado nesse evento. Preenderam, ganharam, derrubam a colher e fez o Marco e apanharam. Ei, cadê que... Ei.